Sejam bem-vindos. No programa de hoje vamos ao Mar Profundo. É esse imenso desconhecido que tem ocupado o tempo da nossa viajante há cerca de 20 anos, em expedições em alto mar e na recolha de amostras do fundo dos oceanos. Já viveu em vários países, já mergulhou em muitos locais do nosso planeta, inclusive já foi aos 6.500 metros de profundidade. É bióloga, faz investigação sobre os fundos marítimos, tem um projeto de investigação em curso na ilha de Santo Antão, em Cabo Verde. Que belezas se escondem nessas águas. Nessas e nas do resto do mundo. Teresa Amaro, bem-vinda às Conversas do Fim do Mundo. Olá, muito obrigada pelo convite. Posso deduzir que és uma grande apaixonada pelo mar. Certo. Certo. Quão apaixonada, Teresa? Acho que bastante. Bastante. Senão não passava, não tinha passado estes últimos 20 e tal anos, de país em país, quase de mochila às costas, só para estudar o mar. Ou nesse caso o oceano. Só para estudar o mar. Mas uma parte particular do nosso mar, que é aquele mar que ninguém vê. Exato. Nem os nossos olhos. Exatamente. Só máquinas, não é? Sim, sim. Exato. É o chamado mar profundo. Sim. O que é isso do mar profundo? É tudo aquilo que existe abaixo dos 200 a 250 metros. Ou seja, 200 metros até às fossas marianas, não é? Até às profundidades das fossas marianas, que é aos 11 mil metros. 11 quilómetros lá para baixo, não é? Exatamente. É para ti mais ou menos dos 200 metros, já não há luz? Ou há? Ainda há? Não. Uns risquícios? Não, não. É escuro? Aí é escuro? Sim, sim. Eu quando estive no submarino, no Pacífico, com os japoneses, a partir dos 80, 90 metros, a luz já era bastante reduzida. Mas depende de onde é que uma pessoa está, claro. Quando dizes, quando estive no submarino com os japoneses, estás a falar do DSV Shinkai 6500. Certo. Uma ligeira correção, não fui aos 6500 metros, não. Fui aos 5200. 5200. Sim. Mesmo assim? Sim. O que é que se vê aos 5200 metros de profundidade no mar? No local onde eu estava, bastantes coisas, porque eu fui fazer uma experiência in situ, em que nós queríamos investigar se existissem mudanças climáticas lá em baixo, no oceano profundo. E há? Há, mas nós queríamos provar exatamente isso. Se existirem, o que é que poderá acontecer ao ecossistema? Ok. E foi por isso que nós fomos a essas profundidades. Não usamos os ROBS, usamos porque os japoneses gostam muito de usar o submarino e ainda bem. E hoje tive a oportunidade de ir dentro do submarino e durante oito horas de viagem, que foram duas horas e meia para baixo, duas horas e meia para cima e o resto, a fazer o nosso trabalho. Tive a oportunidade de fazer a experiência, que foi, pronto, muito boa. Mas para dizer que... O coração acelera, não acelera? Não. Não? Acho que estava mais entusiasmada com o fato de estar dentro do submarino do que o perigo que provou. Quando é que isso aconteceu? Quando é que se deu... Tens noção? 2013? 2014? Sim. Mas para chegar a ter essa oportunidade foi bastante complicado, porque os japoneses... Primeiro foi uma expedição que eu tive com eles, da Nova Zelândia até o Japão. E eu entrei a bordo do navio japonês, onde fiquei durante seis semanas e fiz toda essa parte da Nova Zelândia até o Japão. E ao entrar para o navio vi o Shinkai. E a primeira coisa que eu disse para mim própria foi, quero. E fui ter com o Idetaka e, na realidade, durante seis semanas, tentei convencer a dizer, eu quero muito ir lá dentro, fazer o nosso trabalho. O que é que eu tenho que fazer? E ele disse que naquela viagem não poderia ser porque não estava planeado. E os japoneses são muito... se não é de acordo com o plano de trabalhos, não pode ser. Não há improvídos para eles? Não. Um à parte, eu quando estava nas fossas marianas, ocorreram-me muitas ideias para fazer trabalho lá em baixo e como não estava de acordo com o plano, não pude fazer nada. E isto cortou-me o coração. Pois imagino que é o local mais profundo do planeta, não é? Sim, sim. E eu tinha mesmo muitas ideias, mas não estava de acordo com o plano, não deu para fazer. Então, quando cheguei à Terra e como eu tive que ir ao Japão e nestas expedições com eles, eu tive que ir ao Japão três, quatro vezes. Então, eu perguntei-lhe o que é que eu tenho que fazer. E ele tentou-me dissoadir a ideia, mas eu quando quero uma coisa vou. Conseguiste? Vou, sim. Para se mergulhar a estas profundidades, 5 mil e 200 metros, é preciso fazer um curso de preparação? Não. Aquilo que ele me disse é que eu tinha que aprender a falar japonês. Eu acho que, quando ele me disse, tens que aprender a falar japonês, acho que era uma ideia que ele teve para eu não ir. Para desenvolver. Pronto, mas não conseguiu porque assim que ele me disse que a única coisa que eu tinha que fazer era aprender japonês. Eu, naquela altura, estava na Grécia, estava a viver em Creta, vim para Portugal, arranjei uma professora de japonês durante um mês e dediquei-me ao estudo japonês, em que lhe disse, eu não quero aprender a ler nem escrever, só quero aprender a falar e a compreender as pessoas. Sim, e conseguiste? Sim, só que me esqueci tudo agora. Só sei dizer muitíssimo obrigada, o meu nome é Teresa. Ah, então diz lá, diz lá, diz lá. Arigatou gozaimasu. E o Otashi wa Teresa desu. Anata wa? Eu não faço a mínima ideia, mas deduzo que tenhas a perguntar como é que eu me chamo. Não, eu adorei aprender japonês, só que o meu cérebro deu um nó porque eu, como estava a viver em Creta, eu, naquela altura, estava a aprender a falar grego. E quando comecei a aprender a falar japonês e regressei à Grécia, comecei a fazer variações do grego e japonês, já não sabia o que é que era ou o que era, decidi dar um descanso ao cérebro. Muito bem. Mas aprendeste o suficiente para convencer, era o dono, o comandante, o donativo? Era, sim, o coordenador da expedição. O coordenador da expedição. A mergulhar no tal DSV Shinkai 6500, o submergível que é capaz de levar seres humanos até aos 6500. Tu foste aos 5200. Certo. Falavas que a ideia era perceber como é que as alterações climáticas estão... Ou poderiam. Ou poderiam. Porque ainda não chegou... Manifestar-se no mar profundo, manifestam-se. Sim, mas é assim, ainda não estão a manifestar, mas a nossa hipótese era, se se manifestarem, o que é que poderá acontecer? Ah, ok. Pronto, foi um bocadinho por aí. E a viagem foi incrível, porque eu tive que ser pesada, tive que ver o que é que eu tinha, o que é que levava comigo. Eu levei o meu telefone e a minha lista no Spotify, de umas amigas minhas que por acaso eram DJs na altura, e levei também as minhas cábulas do japonês para poder falar com o piloto e o copiloto. Portanto, vão três pessoas a bordo, é isso? Sim. Sim. Tu e mais duas? Sim, o piloto e o copiloto. A tua história é uma coisa que corre mal. É, se o piloto e o copiloto falecerem, sou eu que estou em comando. Pronto, foi essa parte, sim. Ensinaram-me em japonês e inglês o que é que eu teria que fazer em caso de... Mais nada, e a única coisa que eu tive que fazer era, quando chegamos aos 5200 metros, fazer o nosso trabalho e dar indicações ao piloto. do que fazer. Então, o que é que tu foste lá fazer? Então, é assim, eu fiz... Eu fiz... Mimiquei? Não. Através de gestos, sim? Não, não, eu fiz de conta que lá em baixo, em vez de existirem, por exemplo, as algas, iam existir só bactérias. E se existissem só bactérias, se eram bactérias, o que é que iria acontecer a nível do ecossistema, a nível de todos os organismos? Se haviam manifestações, se não haviam, se havia a extinção destes animais, qual era, destes animais não, destes organismos, o que é que iria acontecer no todo? Pronto. E então nós tínhamos umas cianobactérias marcadas com isótopos, isto é um bocadinho já científico, e nós queríamos saber durante sete semanas, porque primeiro fomos lá, introduzimos estas cianobactérias marcadas, não é? E as alguinhas marcadas também, deixamos a acontecer, e depois passadas sete semanas voltamos e recolhemos as amostras, não só de organismos, ou seja, dos animais que existem no sedimento, que vivem dentro, mas também fora, como por exemplo as holotúrias, porque eu estudava muito holotúrias, ou seja, os pepinos do mar de grandes profundidades, o que é que iria, pronto, acontecer. Chegaste a alguma conclusão? Sim, chegamos à conclusão que na realidade o ecossistema, tal como à superfície, vai mudar completamente caso isto se manifeste. Pronto, e usei as holotúrias também para que me ajudassem a perceber o que é que iria acontecer. Muito bem. Já percebemos que tens uma grande paixão pelo mar, aliás, confessaste-lhe logo no início do programa. Olha, e essa paixão já te levou onde, Teresa? Sim. A todo lado? Não. Já mergulhaste em todos os oceanos? É sim, estamos agora a falar de mergulhar com garrafa e ribreader, ou mergulhar no submarino. Tu não compliques. Não, então vá, com submarinos. Com submarinos. Com submarinos só foi mesmo no Pacífico. Em relação ao mergulho, porque eu também sou mergulhadora, já mergulhei, acho que praticamente em todos os oceanos e alguns mares, sim. Porque eu, aquilo que eu faço é quando eu dou uma palestra num sítio qualquer do mundo, se esse sítio for apelativo, eu levo o meu equipamento todo. E pronto, e é por isso que eu já mergulhei também em sítios, tipo a Nova Zelândia, que também já lá foi. Ah, e qual foi o sítio assim que te deixou mais deslumbrada? Se calhar Cabo Verde e o Egito, no passado. Porque o Egito, por causa do encontro que eu tive, tubarões, martelo, que é o meu animal preferido. Ah, é? É. Porquê? Não sei explicar. Só sei que quando eu o vi pela primeira vez, apaixonei-me pelo animal. Há tubarões de martelo no Egito, é isso? Sim. Há em todo lado. Em todo lado. Aqui em Portugal também há, não é? Sim. Aliás, até ali, até aqui na Foz do Tejo, não é? É isso, não sei. Tubarões de martelo aqui? Pequeninos. Ok. Não vou dizer que sim, nem que não. Há Lorte de Cascais. Deve estar confundido. Se calhar. Esqueçam isto, senhores ouvintes. Se calhar, tubarão azul? Não, não, não. Não, martelo? Não era azul, não era azul. Ok. Bom, mas há tubarões de martelo. Sim. São bichos grandes? Sim, 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 sim. Eu, no Egito, conto... Grandes que... Trinta... Dois metros? Dois metros e tal, sim. Eu ia dizer trinta, trinta centímetros. Não era trinta metros, isso não. Não, eu no Egito estava com uns amigos meus numa viagem organizada pela minha escola na quela altura, a Escola Mergulho do Norte, e de repente eu tinha falado muito com o guia, a dizer-lhe, eu sei que há tubarões de martelo e eu quero ver. Foi a semana toda, assim. Até que o guia veio ter comigo e disse, é hoje. E deu-me a oportunidade de escolher. Ou vais para o rife, o recife, e a oportunidade, a hipótese de ver tubarões é mínima, mas se não os vires, pelo menos tens o recife. Ou vais para a coluna de água, a hipótese de ver nada é muito grande, mas aumenta ligeiramente a hipótese de ver tubarões de martelo. E eu disse, coluna de água. O que é uma coluna de água? Desculpa, não vês a terra, não vês o fundo do mar. Ah, ok. Portanto, é o imenso azul. Certo. Só vês água, não é? Sim. É lindo. É. Aquilo, para mim, chama-me lá para baixo, eu não sei explicar também. Ah, é como, sente-se aquele, a atração do precipício. Sim, é lindo demais, sim. E então nós fomos, estávamos mais ou menos aos 32, 33 metros, e de repente veio o guia todo entusiasmado, porque acho que eu peguei-lhe o entusiasmo a chamar-me a dizer que havia tubarões de martelo, e nós mergulhamos, acho que foi até aos 37, mais ou menos. Ok. E vimos um, acho que foram cerca de 25 tubarões de martelo ali, a nossa mãe, e foi lindo demais. Desculpa a ignorância, o tubarão de martelo é carnívoro? É. É. Mas não come homens. Não, mas pode comer mulheres. Certo, mas não, não, isso é a influência do filme do Steven Spielberg. Pois é. E isso é um mito. Obviamente que o tubarão é um predador, certo. Mas tal como todos os predadores, se sentir ameaçado, obviamente que pode tacar, não mas um cão e um gato também. Pois é. É igual. Não é bem igual. Só que nós estamos num habitat diferente. Pois, mas estás em habitat, não vou dizer hostil, mas... Não. E o cão? Não natural. E o cão? Não é o teu ambiente natural, o mar. Certo, é quase. É quase. Não, mas um cão é igual, e um gato é igual. Sim, é verdade. Só que os dentes, se calhar, são um bocadinho maiores, certo. O que é que sentiste na altura que viste pela primeira vez um tubarão-martelo? Quero ir atrás. Querias ir atrás dele? Certo. Sim, sim. Atrás deles, que foram 25. Sim. E desde então, tubarões-martelo eu nunca mais vi assim, nessa quantidade. Depois fui ao faial e com o Norberto vi tubarões azuis. Estive a cerca de duas horas, acho eu, com 13 tubarões azuis ali à volta e foi lindo demais. E agora, em Cabo Verde foi o tubarão-baleia, em que estava com o Ricardo, que é o dono de uma escola lá em Santo Antão. Estávamos a tentar, pronto, fazer um mergulho um bocadinho mais profundo e de repente, quando nós estávamos naquela de cair dos 37 para lá para baixo, vimos uma sombra enorme e olhámos um pouco, tipo, o que é que é aquilo? E era um tubarão-baleia e foi uma coisa também alucinante de ver tão perto. É assustador, não é? Não. Porque, não... Não. É só lindo. É só lindo. Não, mas nós estamos a falar de um animal que já tem... Assustador, assustador. Tem uma dimensão já considerável. Tubarão-baleia tem tamanho 6, 7, 8, 10... Mais, pode ter mais, sim. É aquele assim meio achatado, malhado, não é? Com pintas, sim. Sim, mas que come planta, não é? Está bem, mas é uma coisa gigante, não é? Sim. E nós somos assim umas coisinhas pequenas. Eu acho mais perigoso uma gaivota do que um tubarão. Uma gaivota, por exemplo, no Porto, da cidade onde eu venho. São frosos, não é? Também já tive uma experiência ali ao pé do Palácio de Cristal. São loucas, não são? E vêm comer. E até no Japão, por acaso, fui atacada ou quase atacada por uma águia. Porque estava a comer e estava a descer uma montanha, já nem sei muito bem aonde. E, de repente, eu só vejo a águia à minha frente. Porquê? Tive muita sorte, porque estava a comer uma santa, qualquer coisa. Sim. E no momento em que eu meti a boca, a águia passou. Ou seja, mais um segundo, a águia levava a mão e a santa, provavelmente. E os japoneses atrás de mim estavam aos berros. E eu guardei a santa e coloquei na mochila. Só voltei a comer no comboio. Portanto, não há nenhum animal aquático dos mares que te assuste. Gaivotas? Só gaivotas, sim. Sim. Boa noite. Mas dentro de água, nada? Não. Não. Ok. Não. Pronto. Mulher corajosa. Olha, Teresa, estamos a chegar ao final da primeira parte. Vamos abrir o álbum de viagem. Há algum objeto que tu guardes em casa e que tenhas trazido das tuas expedições, mergulhos por esse mar profundo? Sim, é um bocado nerd aquilo que eu vou falar, mas quando eu fui aos 5 mil metros, aos 5.200 metros, eu queria-me lembrar visualmente do acontecido. Então, no barco, no navio onde eu estive, haviam aqueles copos de esferovite que, devido à pressão, se nós colocarmos de fora, quer do rovo, quer do submarino, é uma prática dos cientistas, aquilo, devido à pressão, encolhe. Então, o copo era mais ou menos desta, da altura de um copo, vá de beber, aqui, dos vossos, das vossas instalações. Seis dedos da altura. Certo. E então, aquilo que nós fizemos, aquilo que eu fiz, foi desenhar, à volta do copo, o shinkai, tubarão, eu estive, em inglês, aos 5.200 metros, colori e pus, pedi aos japoneses, obviamente, para colocar de fora do submarino, porque o submarino tem os braços com que nós trabalhamos, e o copo foi fora. Quando cheguei, obviamente que o copo veio super reduzido. Sim. E isto é um objeto que eu tenho em minha casa e que guardo com todo gosto. Testemunha a pressão exercida por 5.200 metros de água em cima de um copo, que é incrível, não é? Sim. Esse é um objeto que guardo com muito carinho. Certo. Um bocado nerd, eu sei. Não é nada, não é nada, não é nada, não é nada. Estamos à conversa com Teresa Amaro, bióloga Marinha. Fazemos aqui uma curta pausa, regressamos já a seguir. Vamos a Cabo Verde. Que era um grupo de gente completamente à margem e todos cheios da raiva. Esta é a Operação Papagaio, o plano mais louco de sempre para derrubar Salazar. Uma emissão pirata, declarando o fim do fascismo, esperando uma revolução. Uma série para ouvir em seis episódios, que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Miguel Guilherme, com o menu sonoro original de Rita Red Shoes. Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com a bióloga marinha Teresa Amaro, especializada em mergulho de profundidade. A Teresa já mergulhou em imensos locais do planeta, em todos os oceanos e em alguns mares. Já foi aos 5.200 metros de profundidade e vai partilhar a sua experiência publicamente nas Diving Talks organizadas pelo Portugal Dive no próximo fim de semana no Museu da Marinha em Lisboa. Teresa, tens um em curso, um projeto de investigação na ilha de Santo Antão, em Cabo Verde. Queria que me falasses deste mar, ao largo deste arquipélago, que na primeira parte dizias que era um dos sítios mais bonitos onde já mergulhaste. Isto é assim, isto é em 2017, acho eu. Eu fui pela primeira vez a Cabo Verde e fui mergulhar em Santo Antão. E achei aquilo... Mergulho recreativo. Sim, sim, desculpa. E achei aquilo incrível. Incrível porquê? Porque havia muitos corais, corais negros, havia muitas espécies diferentes de peixes. A visibilidade era incrível, se eu comparar, por exemplo, com a visibilidade do Porto, que às vezes vou mergulhar ao submarino aos 30 metros e não vejo o submarino, por isso é uma visibilidade incrível. Vais mergulhar ao submarino, há lá um submarino fundeado. Sim, sim, na Segunda Guerra Mundial, que é também incrível. Mas, e a água também está, dependendo, obviamente, da altura em que nós vamos, a 26 graus, mais ou menos. Entre 24, 25, 26 graus. Lá em Cabo Verde? Em Cabo Verde, em Santo Antão. No Porto, isso é impossível. No Porto, não. 15, 13. Um bocadinho diferente. E aquele mar, aquele oceano, vá, se quer o Oceano Atlântico, a Paixo não pela sua beleza. Mas, em 2018, os donos do Centro de Mergulho, eu estava desempregada na altura, e como, pronto, naquela altura também já tinha alguma experiência, os donos do Centro pediram para eu gerir, porque tinham que vir a Portugal. Eu conhecia os potos de mergulho melhor que ninguém, e eu aceitei o desafio. E vi que, realmente, aquilo merecia ser estudado, mereciamos ver o porquê da existência de determinados organismos, ali, ou lá. Então, mas vamos particularizar. Sim. Sem sermos muito científicos, Teresa. Certo. O que é que se pode ver no mar de Santo Antão, em Cabo Verde? É assim, podemos ver... Que não se vê no Porto, ou... No Porto? Nós poderemos ver que isto está no... Foi uma coisa que eu acabei de descobrir, mas que o Ricardo, que é o dono do Centro da Escola, também já tinha visto há muito tempo, mas nós vimos florestas e florestas de coral negro, lá embaixo. Isso é o quê? Coral negro? São corais. É corais negros. Sim, é tipo... Não, mas porquê que se chama negro? É porque... Ah, é tipo um pinheiro. É tipo um pinheiro, sim. É para as pessoas visualizarem. Mas com o tamanho de um pinheiro ou não? Mais pequenino, não é? Sim, tipo os raminhos de pinheiros. Ok. Do Natal, certo? E então eu vi o Ricardo. Com o Ricardo nós tínhamos já descoberto várias... Ele descobriu e eu fui ver. Mas agora com o Rebreeder, ou seja, eu não mergulho com uma garrafa já de circuito aberto, não deito bolhinhas. Sim. Eu agora mergulho com um sistema diferente, que é o Rebreeder, onde nós reciclamos o nosso próprio ar. Ah, ok. O que nos permite estar... Portanto, não espelas bolhinhas. Certo. Portanto, não interferes com o meio ambiente. É certo. Aquele glú, 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 glú. E os peixes vêm inter com nós, o que é espectacular. E além disso, permite... Os ouvintes não estão a ver, mas os teus olhos... Sim. Iluminaram-se. E isto é fantástico. Permite mergulhos mais longos? Sim, e mais profundos também. Ah, ok. Pronto. Portanto, estás ali e com esse Rebreeder és parte quase do meio ambiente. É. Por um tempo limite. Pois, claro, claro, claro. Mas sim. Mas consegues estar ali quietinha sem ninguém dar por ti. Sim. Ok. Sim. Isso é espetacular. E pronto, eu já conheci alguns spots através do Ricardo, que tinha estas florestas, ou início destas florestas de coral negro. E nós com o Rebreeder, a partir dos spots que eu conheço bastante bem, fomos à exploração de mais ainda, não é? Uau. E pronto, isto é único na Macronésia, não é só na Ilha de Santo Antão, mas também estive a ler agora um artigo que saiu há pouco nas Canárias, por isso isto é uma coisa que é única, que nós devemos preservar. E o projeto que eu estou a coordenar vai servir também para isso. E então foi um bocadinho por aí que eu lancei o projeto, já que não havia nada escrito, eu não sabia nada sobre aquele mar, cientificamente falando. Eu, antes de saber os porquês, temos que começar pelo início, não é? E eu não sendo de todo uma investigadora de ambientes mais gosteiros, não é? Sou mais ligada ao mar profundo. Mar profundo. Tive que, ou estou, a reaprender tudo, não é? Para fazer investigação em ambientes... Então, neste momento, estás na fase de radiografar o local, é isso? Sim, quer a nível geológico, ou seja, saber como é que é o relevo do fundo marinho, as profundidades na Ilha de Santo Antão, e o projeto vai até aos 200 metros, por isso não inclui o mar profundo, infelizmente, ainda. E nós, então, começamos na geologia, não é? Vamos também para a oceanografia, através dos satélites, queremos saber como é que são as correntes, como é que são as temperaturas, como é que é, na coluna de água, qual é o pH, a salinidade, pronto, esses parâmetros todos. E depois vamos também à biologia, em termos de biodiversidade, que tipo de organismos existem, quer a nível de invertebrados, são os animaisinhos, pequeninos, quer a nível de peixe, que eu, neste momento, não entendo, estou a começar a aprender o nome dos peixes, vai, porque eu nunca estudei peixe, embora toda a gente, quando eu digo, o que é que eu faço, digo bióloga marinho, ah, estudas peixe, não, ou então estudas golfinhos, não. Portanto, estudo... Ou é função do ecossistema, o funcionamento do ecossistema como um todo. Pronto, e depois, a partir daí, é que nós queremos tentar perceber se a diminuição, por exemplo, dos peixes ou dos corais, não é? Está a acontecer devido às alterações climáticas, não é? Aumento da temperatura ou se existe um outro fator, como as influências antropogénicas, não é? A poluição, a pesca intensiva, ou é um conjunto de tudo, não é? Mas isto só posso dizer no fim do projeto. Espero eu. Espero eu. Sim, sim. Porque às vezes acontece não chegar a nenhuma conclusão. Certo, é verdade. Isso é frustrante? É um resultado. É um resultado. Eu, quando fiz o meu doutoramento, um dos meus principais... O meu primeiro artigo científico do meu doutoramento, a hipótese foi não. E eu fiquei muito frustrada, e o meu orientador lembro como se fosse o estresse, não desanimes, porque um não é um resultado. É o correto. É. Não era bem isto que eu estava à espera, não é? Certo, certo. Não, mas em Cabo Verde, espero, nós já temos resultados excelentes, como as florestas de coral negro, como campos e campos de gorgónias, de espécies diferentes, no outro lado da ilha. Por isso, já são resultados que nos vão levar a criar ou a tentar implementar áreas de marinhas protegidas. Muito bem. Teresa, já percebemos que já viveste em imensos sítios no mundo. Em quantos, concretamente? Não sei. Não sabes. Já mergulhaste em todo lado. Quando fazes viagens para mergulhar, seja com vocação científica ou recreativa, também desfrutas dos países? Claro. Ou a tua mente está focada no azul e dali não sais? Não. Eu acho que sou uma pessoa com a mente muito aberta. E como eu vivi em muitos países, eu tento-me sempre integrar na cultura desses países. Por isso, quando eu vou a um país, obviamente que tento-me integrar com as pessoas e tento ver aquilo que existe. Olha, onde é que foi mais difícil a tua integração? Na Noruega. Na Noruega? Sim. Porque eles constroem uma barreira, não é? Sim. Intransponível. Foi um bocadinho e eu, na realidade, desisti do emprego. Desististe? Sim. Eu podia ter um emprego para a vida, que ainda não tenho, e desisti dele porque eu não conseguia lá estar. O que é que foste lá fazer à Noruega? Tinha um contrato quase permanente, em que um dos meus principais objetivos era saber as consequências do esvazamento do dióxido de carbono no fundo do mar. E nós fazíamos bastante experiências, íamos ver a nível de invertebrados se havia consequências, se não havia. Sim. Mas a Noruega e, principalmente, Bergan, onde eu estava, era, tipo, muito escuro, sempre chuva, nem neve, só havia neve, só havia neve quando ia a Oslo. E as pessoas, sim, eram bastante frias, ajudou-me bastante o facto de eu partilhar o gabinete com uma francesa e o italiano. Eu sei falar italiano, a francesa também, por isso a nossa língua era italiana. A italiana. E, como éramos todos mais ou menos do sul da Europa, fazíamos jantar-se. Entendiam-se bem. Sim, muito. E isto salvou-me a mim e eles. Eu agora, se calhar, fazia as coisas de maneira diferente, mas, não sei, eu precisava de sol, precisava de luz. Pois, pois. E isto levou-me, não tanto pelo emprego, mas levou-me a desistir. E depois escrevi uma proposta, me recorri, e fui para a Creta, para a Creta, na Grécia. Na Grécia. Sim, e foi aí que depois fui para o Japão. Totalmente diferente a vida na Grécia, da Noruega. Sim. E até de Portugal, ou não? Não, eu acho os gregos muito parecidos a nós. Mas eu estava em Creta e os cretinos... Os habitantes de Creta. Sim, isso. São particulares, mas eu acho que os gregos, de uma forma geral, são muito parecidos. Portugueses, a nós, portugueses. Somos povos do Mediterrâneo. Sim, sim. Mediterrâneo, não. Não? Sul da Europa. Sul da Europa. Porque nós não somos. Pois é, sim, mas... Sim. Partilhamos ali a bacia, não é? Mais ou menos. Sim. Sim, mais ou menos. Sinto que o Mediterrâneo, rigorosamente, começa... Do Gibraltar. Do Gibraltar, para lá. Olha, mar Mediterrâneo não é muito apelativo, pois não? Quer dizer, não até aos 20 metros. Eu fiz o meu curso de rebreather, em França, em Cavalé-sur-Mer, e a partir dos 50 metros, aquilo tem navios, não é? Para ver. Pois, o que mais acaba, não é? É bastante apelativo. Mas, a nível de ver densidades e biodiversidade de peixes, não. Os peixinhos são pequeninos. Em Creta, eu também mergulhei, obviamente, mergulhei de outro lado. Sim. E também lembro-me muito bem do guia de mergulho ficar super entusiasmado com um peixe minúsculo. Eu é para ele. Já. Mas, eu adoro é mergulhar. Eu já vi tubarões martelos. Sim. Estou a ver. Mas, eu gosto muito de mergulhar por isso. Gosto do Mediterrâneo e adoro estar agora no Mediterrâneo. Em Barcelona. Em Barcelona, não. Quando vais em direção ao mar. Sim. Tens as Ilhas Medas, também é fixe, não é? Tens Nápoles, onde eu também estive a viver. São, é um ambiente diferente. Pois. Podes estar à espera de ver no Mediterrâneo aquilo que vês no Oceano Atlântico. Ou no Pacífico. Sim. Ou no Índico. Mas, é apelativo na mesma. Só que, acho que está formatada de maneira diferente. Não vais ver peixes enormes. Vais ver peixes pequeninos. E, se calhar, vais ver corais, que vejo muito corais. E vais ver, por exemplo, aviões da Segunda Guerra Mundial. Vais ver navios. Isto é um mundo completamente à parte. Pois. Estamos a chegar ao fim, Tereza. Vamos fazer check-out. Ok. Vamos lá. Vou pedir-te para completar as habituais frases. Então, na minha mala vai sempre... O meu computador de mergulho. Computador de mergulho. Ah, tens um computador específico para ir lá abaixo. Certo. Usas assim no pulso, é isso? É. 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 Me dá a profundidade, dá-me o tempo que eu tenho para estar àquela profundidade. Por isso, sim, não vou sem computador. O carimbo-passaporte mais difícil de obter até hoje, qual foi? Se calhar eu fazia o carimbo que levou mais tempo. Hum? Foi na Nova Zelândia. Porque foram quase dois dias de avião. E no avião iam só investigadores, porque nós íamos para um congresso. E aquilo foi muito giro, porque nós íamos todos com muito sono, super cansados, tipo zombies, porque passámos quase dois dias a viajar. E de repente chegamos a Wellington e existia assim um póster enorme a dizer, não é permitido fruta vindos de Europa, América ou o que seja. Pois, eles são muito... Certo. E todos nós... Rigorosos nessa regra. Como saudáveis que somos, digamos todos maçãs. E tivemos que comer a maçã com caroço. E aquilo foi engraçado, porque estava toda a gente a comer antes de colocar o carimbo. Mas foi engraçado, eu vi mesmo pessoas a comer o caroço. O caroço. Eu inclusiva, não é? Foi engraçado. A viagem com mais peripécias que realizei, qual foi? Se calhar... México? México, então. Em Oaxaca. O que aconteceu? Eu tinha vindo de uma expedição científica de seis semanas no Oceano Pacífico. E organizei, juntamente com dois italianos, uma viagem a Chiapas. Queríamos ver os templos, mas não para turistas, aqueles templos que existiam nas florestas ou o que seja. E fomos para Chiapas, que é um dos estados do México um bocadinho perigosos. Sim. Pronto. E organizamos a nossa viagem e tínhamos em lá as doze casas, eu acho, tínhamos tipo um... Era tipo um guia. Ele não era bem um guia oficial, mas era uma pessoa que nos levava aos sítios que nós queríamos. E de repente vimos que estava a existir uma ação religiosa. Sim. E eu... Maia. Ok. E eu disse que... Não era um sacrifício. Não, mas que eu disse que queria ir ver. E era tipo um bocadinho ilegal nós irmos ver. E ele meteu-nos lá dentro. Porque era uma igreja e naquela igreja podia-se fumar, podia-se fazer tudo, lá podia ver as pessoas sentadas no chão, ver as pessoas de pé conversar. Um bocadinho, pronto. Diferente. Não estranho, diferente. E de repente vi uma família sentado com uma cesta e nós ficamos a olhar para aquilo. Então o senhor tirou uma galinha do cesto, colocou a mão na colaca, tirou um ovo, colocou o ovo dentro da cesta, colocou a mão com as duas... Pronto, agarrada às duas patas da galinha, fez girar sobre a cabeça, deu ao filho, o filho deu ao outro irmão e depois foi a mãe. De repente colocaram a galinha dentro do cesto e foram-se embora. Não sei o que é que se passou, mas foi interessante. Interessante. A refeição mais estranha que comi? No Japão, porque os japoneses disseram-me que como eu estudava pepinos do mar, eu teria que comer um pepino do mar. E eu disse que não me alia a pena, que não queria ter aquela experiência, mas eles me obrigaram. Então pediram no restaurante uma leitura, um pepino do mar aberto e dentro da leitura estava um ovo cru. E eu olhei para aquilo e disse que eu tenho mesmo que comer isto. E eles disseram que sim, eu não queria desfazer. Então bebi primeiro um shot de sake e depois comi. Foi muito estranho, horrível. Horrível. Mas rimo, claro, e eu agradeci imenso pelas experiências. A refeição mais estranha, não, a recordação de viagem mais cara, aliás. O mais cara, se calhar, foi na Noruega. Porque eu estive a viver na Noruega, não é? Mas obviamente que eu exploro tudo e fui fazer ski. E se calhar, pronto, eu já não me lembro quanto é que eu paguei. Mas é caro, não é? Tudo é caro na Noruega. Exato. Gostava de viajar com? Charles Darwin. Ah, o Charles Darwin, então. Se calhar com o Custou. Sim, eu acho que iria aprender imenso com o Charles Darwin. E obviamente com o Custou. Jacques Custou. É uma lenda, não é? É uma figura inspiradora para quem gosta de mergulho. Sim, foi o iniciador, não é? Aquela pessoa que iniciou a explorar. Também vias os documentários do Jacques Custou, da televisão. Foi isso que te fez gostar do mar? Não, acho que não. Eu não sei explicar o porquê. Porque os meus pais vêm em Trás-os-Montes. Ah, e tu cresceste em Trás-os-Montes? Não, eu nasci e vivi na cidade do Porto. Sim, sim. Não sei porquê, mas adorava ter uma experiência com, pronto, uma viagem com o Jacques Custou. Muito bem. Ou então com o Norberto. Já passou por aqui. Exatamente. Que é o Jacques Custou de Portugal, não é? Pois é, pois é. Um grande abraço ao Norberto. Ele também costuma ouvir o programa. Olha, chegámos ao fim, Tereza. Qual foi a música que escolheste para fechar a conversa do fim do mundo desta semana? Relacionada com o mar. I Set by the Ocean, dos Queen of the Stone Age. Ah, tu és uma rapariga de rock. Certo. Yeah! Muito bem. Tereza, muito obrigado. Obrigada a eu. Foi um gosto. Obrigado por teres vindo aqui à Rádio Observador partilhar as tuas histórias nesse mar profundo, nesse imenso azul. Azul, mais ou menos, porque é mais escuro. Certo. Sendo onde estamos. É verdade. Queens of the Stone Age, a fechar a conversa do fim do mundo desta semana. Estamos de regresso de hoje, 8 dias. Já sabem, sejam bons e boas viagens. Tereza, muito obrigado. 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 Tereza, muito obrigado.